Ainda lembro você pra mim, por nós Tudo que aconteceu ainda dói E eu só posso falar por mim Ah, nunca me senti assim, não Triste é quando acaba e ainda existe amor E se você te ama eu vou Partir assim é a pior coisa que tem Quando você ama alguém, alguém E cê jura que me esqueceu, tá bom Mas nunca parou de vir me procurar O que existe entre nós dois não terminou E tem coisas que o tempo não vai levar Não vai, não vou deixar Não vou deixar Triste é quando acaba e ainda existe amor E se você te ama eu vou Eu vou Partir assim é a pior coisa que tem Quando você ama alguém, alguém E cê jura que me esqueceu, tá bom Mas nunca parou de vir me procurar O que existe entre nós dois não terminou E tem coisas que o tempo não vai levar Não vai, não vai, não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar